Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação das instituições selecionadas para oferta de novos cursos de medicina. A apresentação será feita pelos ministros da Educação, Renato Janine, e da Saúde, Arthur Chioro. Vamos acompanhar. Hoje, nesse assunto, somos um só. Somos o Ministério da Educação e Saúde, criado 15 dias depois da Revolução de 1930. Um ministério que veio de uma revolução, uma diferença significativa na história do Brasil. E hoje nós damos um passo importante, que é a divulgação dos resultados do edital de novas faculdades privadas de saúde em todo o território nacional. Então, eu passo a palavra à secretária Marta, titular da Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior do MEC, para ela fazer a apresentação inicial. E aproveito a ocasião, desde já, para cumprimentar toda a equipe da SERES, que agiu com a eficiência que se espera e a lisura que se exige, não é a tramitação de todo este assunto, de modo que agora possamos ter um resultado que passou por todas as etapas corretamente. Secretária Marta, por favor. Obrigada, ministro. Eu queria cumprimentar todos os profissionais da referência, com esses presentes aqui. E a gente vai apresentar, então, o resultado do primeiro edital, como o ministro já introduziu. Esse é um processo novo da secretaria, inaugurado a partir da Lei dos Mais Médicos, que tem como muitos objetivos a reordenação da oferta dos cursos de medicina no país. A própria lei introduziu um modelo novo, que é de chamamento público, de pré-seleção dos municípios, e após isso, um chamamento público, um edital de ampla concorrência. Essa sistemática dos editais trouxe, então, esses novos elementos, uma ampla discussão sobre os critérios de seleção dos municípios e depois os critérios de qualidade que seriam exigidos para esses editais. É isso que a gente pretende apresentar agora. Então, a gente vai apresentar agora o resultado desse edital número 6. Ele foi lançado em 2014, no final de 2014, e é o primeiro edital de instituições de ensino superior privadas para abertura de cursos de graduação em medicina. O edital previa, então, a criação de 2.290 vagas. A gente selecionou 39 municípios para receberem esses novos cursos de medicina. A gente também, no ano passado, lançou o primeiro edital para chamamento público de hospitais de excelência. E também já temos resultados para apresentar em relação a esse edital. E a gente está em curso, a série já lançou o segundo edital de pré-seleção de municípios, que ainda estão nessa primeira fase de seleção dos municípios, para depois entrar na fase da seleção dos projetos. Esse edital, então, previamente houve a seleção dos municípios. Por que isso é importante? Porque esses municípios precisam ter uma rede hospitalar, uma rede de saúde suficiente para abrigar um curso de medicina. Então, esses requisitos, eles não estão nesse edital que a gente está falando agora, mas eles foram muito importantes para garantir a qualidade do curso que se pretende implantar. Então, os requisitos, acho que já são conhecidos, a gente já anunciou, mas são, no mínimo, cinco leitos SUS por aluno. As equipes de atenção básica comportam três alunos. têm que ter leitos de urgência e emergência ou pronto-socorro, a existência de residências médicas, CAPs, hospitais de ensino, hospital de ensino com mais de 100 leitos. Esses requisitos todos foram essenciais para a escolha do município. Ou seja, todos os cursos que a gente vai anunciar hoje, eles vão ser instalados em municípios que comprovaram essas condições. Quanto ao edital de seleção de instituições de ensino privadas, a gente construiu esse edital. Como eu disse, é um processo muito novo para a secretaria, ele foi precedido de muito estudo e muito debate. Nós fizemos audiências públicas, consultas públicas, com várias entidades, especialistas. O edital foi construído com muito cuidado para garantir a qualidade do curso. E o edital foi construído combinando três aspectos fundamentais. O que a gente chama de experiência regulatória da mantenedora. O que é isso? É a trajetória da mantenedora da instituição de ensino. Qual é a qualidade e a experiência que essa mantenedora tem, já existente e já atuante no sistema federal de ensino? Então, isso é muito importante porque permite uma visão mais global da atuação dessa mantenedora. Se ela tem cursos de saúde, se ela já oferta cursos de medicina, quais são os indicadores de qualidade dessas instituições, se ela passou por supervisões, se ela sofreu penalidades, tudo isso foi analisado e criou uma pontuação, um quadro de pontuação que vai ser levado em consideração para o resultado final. Uma outra etapa importante foi a análise da sustentabilidade financeira. Por que isso é muito importante? A gente tem uma meta de formar médicos para suprir a necessidade de médicos para o país. Então, a sustentabilidade financeira da instituição e do projeto é muito importante porque a gente precisa garantir que a instituição tenha condições de implantar esse curso e manter esse curso para formar os profissionais que o país necessita. Então, isso foi uma etapa muito importante. várias propostas não passaram dessa fase, mas nós consideramos essa uma fase importante e tão relevante que o Ministério contou com a colaboração da Fundação Getúlio Vargas, que desenvolveu uma metodologia de análise específica para avaliar o risco do projeto. Então, todas as propostas que foram selecionadas passaram por esse crivo e há, então, uma garantia da sustentabilidade desse projeto. E a terceira etapa mais importante é a qualidade da proposta pedagógica do curso. Essa etapa tem inúmeros critérios descritos no edital, mas quem fez toda essa análise foi os integrantes da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento das Escolas Médicas, a CAMEM, que já vem trabalhando nesse sentido com a expansão da rede federal. É a CAMEM que vem avaliando e monitorando a criação dos cursos nas universidades federais. E essa comissão foi coordenada pelo professor Henri Campos, que é o reitor da Universidade Federal do Ceará, que está aqui com a gente, e que vai poder explicar um pouquinho como foi essa análise, os critérios que foram considerados e a importância da avaliação desses projetos. Então, passo agora a palavra para o professor Henri. Obrigado, secretária. Bom dia a todas e a todos. Esse processo, como a secretária Marta já se referiu, ele foi feito por uma comissão de especialistas em ensino médico e em avaliação, que já acompanha todo o processo de implantação de 24 cursos de medicina nas instituições federais de ensino superior e acompanhará igualmente a implantação dos demais cursos que ainda serão implantados no sistema federal. E dizer que esse trabalho nós seguimos critérios eminentemente técnicos e que obedecem as mesmas diretrizes que orientaram e que orientam a abertura de cursos na rede privada. Então, há uma unificação do processo de expansão, tanto na rede pública como na rede privada. E todas essas escolas serão objeto do mesmo processo de acompanhamento. Isso é um trabalho sistematizado. Cada projeto foi avaliado por uma dupla de avaliadores, numa avaliação duplo-cega. É uma avaliação muito extensa, muito detalhada, onde, por exemplo, o projeto pedagógico se busca escolher e priorizar aqueles projetos que contemplam o novo perfil de profissional que é preconizado e buscado há bastante tempo nesse novo modelo de fortalecimento do SUS pela articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e a mudança nos modelos de formação. Então, são pontos importantes, por exemplo, a articulação da rede, a proposta da articulação da rede da escola de saúde com a rede de saúde do município. O que essa escola vai oferecer em contrapartida, quais serão os cenários de aprendizagem. É importante que o projeto traga no seu bojo, essencialmente, um plano de educação baseado na comunidade, ou seja, desenvolvido na comunidade, para a comunidade, com a comunidade. Que haja um redirecionamento da pesquisa para os projetos, para os problemas de saúde mais prevalentes da população. Enfim, e que a escola também ofereça contrapartidas, como, por exemplo, uma proposta de educação permanente para os trabalhadores do SUS. Se examina também qual é o plano de qualificação docente. A longo prazo, como é que serão preparados esses professores, como é que eles serão avaliados, qual será o regime de trabalho, qual a qualificação exigida. E, por último, pontos também importantes, além da contrapartida para o SUS que eu já mencionei, é a instalação de programas de residência já desde o primeiro ano de funcionamento do curso, de modo a assegurar que, no final do curso, todos os egressos daquela escola tenham uma vaga garantida, pelo menos numericamente, naquele curso, naquela cidade. E também o oferecimento de bolsas para alunos, para estudantes socialmente menos favorecidos, num percentual mínimo de 10% de bolsas que serão oferecidas em cada uma dessas instituições. Então, em resumo, são esses os principais critérios que nortearam essa análise. E acho que é importante salientar a unificação que se tenta imprimir nesse processo de expansão, onde a gente tem um componente de escolas públicas e um componente de escolas privadas. Então, o mesmo rigor, o mesmo processo de acompanhamento para ambos os segmentos. Muito obrigado. Obrigado. Peço ao ministro Arthur Quioro, nosso colega da saúde, que faça uso da palavra nessa importante parceria, tão bem simbolizada por esse belíssimo logotipo do mapa do Brasil com estetoscópio. Por favor, Arthur. Bom dia a todos, a todas. Eu quero saudar o ministro Renato Janine. Dizer a ele que nós estamos muito felizes porque, em 1953, nós nos desgarramos do Ministério da Educação. E nesses quase 63 anos de existência, se eu fiz as contas aqui corretas, nós tivemos um distanciamento muito prejudicial, em que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, apesar da lei orgânica da saúde atribuir ao SUS a responsabilidade da formação, da regulação, da força de trabalho em saúde, na verdade, a gente não conseguiu desenvolver isso. E o Mais Médicos, desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele tem propiciado uma reaproximação, um trabalho conjunto das equipes do Ministério da Saúde e da Educação, que faz com que a gente vive, de fato, uma nova etapa. Então, é muito significativo este ato que a gente está vivendo. Eu quero saudar o nosso secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, que tem tido um desempenho excepcional de harmonização do nosso trabalho. Eu quero aqui registrar a importância, a facilidade que tem sido trabalhar com as diferentes áreas do MEC, com esse esforço do Luiz Cláudio. Saudar e parabenizar a Marta Brama, secretária de Regulação e Supervisão de Educação Superior, e toda a sua equipe, é um trabalho extremamente desafiador, é uma mudança na lógica de abertura de cursos de medicina. Eu não sei se outras áreas do ensino superior também têm o mesmo marco, mas nós vivemos na área da medicina, abertura desses novos cursos de graduação, é uma transformação extremamente importante. Até então, a escola, as universidades, as instituições de ensino superior privado, desenvolvia os projetos e apresentava, a partir da sua lógica, e não da necessidade do país, não da necessidade do sistema de saúde, elas apresentavam o seu pleito. E ele era avaliado, alguns aprovados, outros não. O que o MEC, com a nossa participação, mas dirigido pelo MEC, brilhantemente vem desenvolvendo, é uma nova maneira de desenvolver o processo de regulação do ensino superior. Ou seja, o MEC, a partir de hoje, ele se consolida, não apenas como uma política emergencial de provimento de profissionais médicos para atender as necessidades da atenção básica do país. 63 milhões de pessoas, mais de 4 mil municípios atendidos, fazendo a diferença, um investimento muito significativo na recuperação da rede básica. São 26 mil unidades básicas sendo reformadas, construídas, ampliadas, recebendo conectividade em banda larga. Ou seja, provimento emergencial, infraestrutura, mas a data de hoje, há despeito, inclusive, da gente ter que destacar, como disse muito bem aqui, o professor Henri de Holanda Campos, que é reitor da Universidade Federal do Ceará, e coordena a Comissão de Acompanhamento e Moritonamento. Como ele disse, tem um grande esforço também de expansão das universidades públicas, da oferta pública. Mas hoje nós vivemos um marco. O Mais Médicos não é apenas uma política de provimento e garantia de atenção básica. É uma política estruturante da formação médica no Brasil. É o Estado brasileiro assumindo definitivamente a responsabilidade por atender as necessidades e regular a formação em ensino superior. E o que é mais importante, as escolas que serão anunciadas pelo ministro Renato, na sequência, elas também assumem um compromisso de nos auxiliar numa outra frente que é decisiva para a fixação dos profissionais médicos, que é a expansão da residência médica. Todos os estudos na área de educação médica e de provimento de médicos demonstram que não é apenas aonde o aluno faz a faculdade, mas aonde ele faz a residência um fator decisivo para a fixação. Este compromisso que essas instituições terão já a partir do primeiro ano de funcionamento expandir em parceria com a rede pública as vagas de residência médica vai dar uma contribuição imensa ao nosso país. Então eu queria parabenizar o professor Henri de Holanda Campos pelo trabalho, pela competência, pelo profissionalismo, pela maneira republicana com que isso foi conduzido. Quero aproveitar para agradecer também a equipe do Ministério da Saúde, na figura do Dr. Eider Campos, que é o nosso secretário de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, e todos os demais membros, o esforço. E quero aqui registrar a presença do Fernando Monte, que é presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é lá na ponta, é os municípios e os munícipes, os cidadãos que estão sendo mais beneficiados, seja com o provimento emergencial de médicos, seja com a abertura de novas faculdades, com a criação dos programas de residência. Então é muito importante. E queria, por fim, destacar que, além dos critérios que foram em comum acordo estabelecidos para garantir um padrão de qualidade, que vai desde o mínimo de leitos por aluno, unidades de equipe de saúde da família, unidades básicas de saúde, adesão ao programa de modernização e qualificação da atenção básica, estrutura de urgência, de saúde mental, hospitais de ensino, etc., que são exigências decisivas, que foram, inclusive, feitos previamente para definir quais seriam as cidades. Antes mesmo da avaliação da proposta pedagógica, econômica, financeira, nós buscamos estabelecer um compromisso das prefeituras envolvidas, dos SUS, das unidades estaduais, dos hospitais filantrópicos que participarão dessa rede, o compromisso que essa rede vai se qualificar e estará disponível para a formação desses alunos. Ou seja, haverão cenários de ensino-aprendizagem efetivamente disponíveis, qualificados, e que se qualificarão, em contrapartida, com a abertura dessas faculdades, para a gente formar mais, mas também formar melhor. Eu entendo, ministro Renato, e quero concluir exatamente com essa perspectiva de que não há nenhuma contradição na expansão do número de vagas, porque há, por parte do Ministério da Educação, há, por parte do Governo Federal, há, por parte dos municípios e estados envolvidos, um compromisso de que essas vagas serão expandidas sem nenhum prejuízo da qualidade. Ao contrário, o professor Henrique foi muito claro, os mesmos critérios de avaliação serão feitos para todas as escolas. E agora, com o processo de avaliação seriada, no segundo, no quarto e no sexto ano, que será conduzido de maneira muito competente pelo INEP, pelo Ministério da Educação, nós temos certeza que nós estamos também avançando na política de avaliação das escolas. Inclusive com uma proposta que nos permite, já no segundo ano, identificar, fazer correções de rumo, e não fazer apenas uma avaliação ao final do curso, depois de seis longos anos em que o aluno já está formado. Nós temos total concordância com a maneira, com o processo, com a qualidade com que o Ministério da Educação vem conduzindo. E eu quero concluir agradecendo o ministro Renato Janine ao Ministério da Educação na sua pessoa, mas a todas as áreas do Ministério da Educação envolvidas. E para nós, assim, é um momento, é um dia significativo. É talvez um dos dias mais importantes do processo de consolidação do Programa Mais Médicos para o Brasil. E acho que todos nós estamos curiosos. Eu estou muito, assim, ansioso para saber quais são as instituições que foram selecionadas, mas, acima de tudo, mais, assim, ansioso ainda para que elas possam fazer os seus vestibulares e iniciarem as primeiras turmas. Porque, olhem só, a partir do momento que elas iniciarem as suas turmas, nós temos seis longos anos, depois mais dois, três anos de residência, e é por isso que o Mais Médicos trabalha com planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Porque nós estamos mudando estruturalmente a oferta de médicos e a qualidade dos médicos do Brasil. Obrigado. Ministro, saúdo justamente o ministro Artur Quioro, ministro da Saúde, nosso grande parceiro nesta atividade, o secretário-executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, a secretária Marta Abramo, que dirigiu todo esse processo de seleção com os critérios que eu já elogiei antes, o reitor Henri Campos, da Universidade Federal do Ceará, e, por meio dele, saúdo também todos os médicos que participaram de inúmeras maneiras da constituição do programa Mais Médicos, em particular desta etapa, e ainda saúdo o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, doutor Fernando Monte, secretário de Saúde do município de Bauru, Estado de São Paulo, e saúdo também os secretários do Ministério da Saúde aqui presentes e cinegrafistas e jornalistas. Mas tudo isso não é apenas uma questão formal, é porque nós estamos hoje num momento crucial do Mais Médicos. Vejam, as políticas do governo Lula e atualmente do governo Dilma Rousseff, elas atenderam num primeiro momento as saídas emergenciais que eu compararia na saúde ao SAMU, ao pronto-atendimento, ao pronto-socorro. A situação da fome no Brasil era muito grave, a situação da miséria era extremamente grave, mais de 12% dos jovens de 10 anos estavam abaixo da linha da miséria quando o presidente Lula sumiu, o Bolsa Família reduziu para 6%, o Brasil sem miséria reduziu para 1%. Nós saímos do mapa mundial da fome. É uma grande conquista. E como isso se fez? Políticas primeiramente emergenciais, mas já com condicionalidades, como o Bolsa Família, depois busca ativa e políticas estruturantes que, no caso da mão de obra, culminam no Pronatec, que procura justamente capacitar a mão de obra para que, dentro de um tempo, os programas sociais, tais como foram desenhados e com toda a sua qualidade, internacionalmente premiados, etc., para que esses programas, dentro de algum tempo, se tornem desnecessários ou residuais. É a nossa meta como governo. No caso da saúde, muitas pessoas veem no Mais Médicos apenas a sua face imediatamente visível, que é o grande contingente de médicos, parte deles estrangeiros, que foram para os lugares mais remotos do país para atender populações que não tinham nenhum acesso à medicina, com isso melhorando a vida e salvando, inclusive, a vida de milhões, melhorando a vida de milhões de brasileiros e salvando um certo número de vidas dessas pessoas que vivem em lugares mais afastados. Porém, aqui também nós temos a diferença entre o que é emergencial, que tem que ser feito para acudir pessoas que necessitam entrar pelo pronto atendimento, em ambulância, e aquilo que é consistente, estruturante, duradouro. Então, nós passamos, nós estamos hoje apresentando, dentro de alguns instantes apresentarei a relação dos vencedores, mas para contextualizar, a nossa meta é uma meta de longo prazo. Como disse o ministro Quioro, quem entrar no ano que vem, 2016, na Faculdade de Medicina, se formará no final de 2021 e depois terá ainda anos de residência. Então, esses efeitos são de longo prazo. Por isso que esse slide que vocês têm diante de si mostra os dados em 2026, daqui a 11 anos. Daqui a 11 anos, queremos ter uma relação de 2,7 médicos por mil habitantes. Em 2017, teremos 1,34 vagas de curso de medicina a cada 10 mil habitantes, o que vai permitir, então, a conquista desses números maiores. Isso significa também, neste prazo, que começou desde a sanção, dois anos atrás da lei, a criação de cerca de 11.500 novas vagas de graduação até o 2017, e até 2018, teremos criado 12.372 vagas. Então, todas as medidas permitem universalizar as vagas de residência médica a partir do ano de 2018, na área de medicina geral de família e comunidade, ou seja, elas colocam o foco naquela saúde que vai atender à massa mais necessitada disto. Nada disso foi feito com preconceito ou com hostilidade a qualquer grupo que fosse. Ao contrário, toda essa política é altamente inclusiva. Então, ela permite avanços dos quais vamos celebrar hoje uma etapa importante. 5.306 vagas já foram autorizadas. Uma parte substancial está em instituições públicas, mais precisamente universidades federais. 1.690 vagas em 23 novos cursos. 3.616 vagas em instituições privadas. Eu aproveito também para anunciar de público, embora a informação já seja conhecida, que um hospital de excelência, segundo um outro edital que a secretária Marta apontou antes, teve seu curso de medicina autorizado na Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, Albert Einstein, com 100 vagas em curso, que faz parte de um foco do MEC, do Ministério da Saúde, que é a criação de faculdades de medicina em hospitais de excelência. Esperamos que outras se juntem também a esse empreendimento. E, finalmente, o edital que hoje nós divulgamos tem 2.290 vagas, que se somam a 5.306 acima. E isso totaliza perto de 7.600, me permito um ligeiro arredondamento, perto de 7.600 até 2016. pode seguir. Esse quadro, ele precisa de uma interpretação, mas ele é extremamente nítido no que ele revela. Ele mostra a evolução das vagas de graduação por tipo de município. Em azul, vocês têm os municípios de capital. Em vermelho, vocês têm municípios do interior. Vocês podem notar que as capitais sempre tiveram mais vagas do que os municípios do interior. Se nós quisermos radicalizar um pouco, lembraremos que temos 27 capitais e 5.500 e tantos municípios no interior. Então, nós poderíamos dizer que as capitais, respondendo por mais da metade das vagas, significam descompasso. Esse país também é um país gigante. Vocês verão o resultado de Vilhena, em Londônia, que fica a 800 quilômetros da capital do estado, de Porto Velho. Nós temos em São Paulo, em Pernambuco, nós temos municípios a 600 ou mais quilômetros da capital. Então, esse avanço do interior é fundamental. Se vocês veem os dados, vocês notam que até 2012, as capitais tinham mais que o interior. 8.858, eu estou sem óculos e o meu óculos não adianta para olhar aí mesmo, versus 8.612 do interior. A mudança ocorre a partir de 2014, quando passamos a ter 11.500 e tantas vagas no interior contra 10.500 nas capitais. Uma vantagem de mil. Com esse dado de hoje, não é, secretária Mata, nós passamos a uma vantagem nítida de 14.500 versus 10.600. Ou, se quiserem, tudo isso se soma, tudo isso é positivo. Brasil. Mas vocês veem, começa a abrir o que popularmente chama a boca de jacaré. Começa a abrir uma vantagem do interior sobre a capital. Isso é importante em todas as áreas. O Brasil ainda é um país muito concentrado nas capitais e muito concentrado no que eu chamo, no que nós aprendemos, que é a linha de todas as ilhas. O Brasil mais rico ainda é a parte portuguesa da linha de todas as ilhas, ou seja, basicamente, o litoral com uma pouca penetração para o interior, com alguma inflexão na direção de Brasília, alguma inflexão no estado do Rio Grande do Sul para dentro. Mas nós temos aí um avanço significativo. E nós prevemos que no segundo edital vamos passar de 16 mil vagas no interior enquanto as capitais continuarão nessa faixa de 10.600 que poderá crescer com hospitais de excelência. Continuando, por favor. aqui, esse gráfico é um pouquinho mais difícil de entender, mas, enfim, o que nós podemos... E é fabuloso porque essas máquinas sempre invadem, existe essa coisa que é terrível. Bom, vamos voltar lá. Bom, esse gráfico mostra por região. Esse gráfico é o seguinte, mostra por região como ficam as questões. Se vocês olham pela cor, vocês veem que a região nordeste, na relação das vagas de medicina autorizadas, estava na mais baixa proporção. Isso é por 10 mil habitantes. Então, vocês veem que a região nordeste estava empatada com a região centro-oeste em 1994. A região norte estava um pouco acima, mas, mesmo assim, ela decaiu entre 94 e 98. A região sul estava mais alto e a vantagem de todas era a região sudeste. À medida que os anos vão passando, vocês notam diferentes evoluções, mas que começam a convergir. Agora, quer dizer, a previsão do segundo edital é de uma significativa convergência. Vocês olham em 2014, vocês já veem que o azul, ou seja, o sudeste, que é o centro-oeste, empata com a região norte, está próximo da região sul e reduziu significativamente a diferença da região sudeste, que continua a maior. Em 2015, há uma convergência ainda maior e, no segundo edital, nós prevemos um encontro de quatro das regiões, praticamente encontrando, e notem que tudo isso numa expansão, passando de 0,8, que era o topo, era a melhor performance de uma das regiões do Brasil, em 1994, passando para perto de 1,40, que vai ser o ponto de encontro das regiões sudeste, norte, nordeste e sul. Quer dizer, apenas o centro-oeste estará um pouco abaixo, mas, mesmo assim, com mais de duas vezes, quase três vezes, o número de vagas que tinha 20 anos atrás, por proporção de habitantes. Então, esse é um dado significativo. Vamos diretamente agora ao resultado, que eu sei que as pessoas querem saber quem é o vencedor, quem são os vencedores. Nós tivemos 216 propostas inscritas, na primeira etapa foram habilitadas 115, na segunda etapa foram classificadas 64, que aí foram ao exame de mérito de cada proposta, levando a 36 propostas vencedoras. Infelizmente, três municípios, totalizando 170 vagas, não tiveram propostas classificadas. Ou seja, em algum momento, as propostas deles foram excluídas, seja por sustentabilidade financeira, por capacidade da mantenedora, seja, finalmente, por mérito da proposta. Esses três municípios, eu quero frisar isso antes de dizer quais são. Eles poderão, eles participarão de uma nova seleção de propostas, não dependem de novo edital, não terão que esperar anos, eles poderão em breve apresentar uma nova seleção de propostas para que eles não fiquem atrasados. Os três municípios em questão são São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, Limeira, no estado de São Paulo, Tucuruí, no estado do Pará, assim que tivemos consolidados esses dados, esta manhã eu pedi à secretaria, à secretária Marta e especialmente a sua subsecretária, que se comunicasse com os prefeitos ou secretários de saúde dos três municípios para informar, para que eles saibam que tem a condição, sim, seus municípios de participar de uma nova seleção, que esperemos permitam que, sem maiores atrasos, eles também tenham suas faculdades de medicina. O resultado, então, foram 36 propostas vencedoras, com 2.290 vagas, a previsão de início de funcionamento entre 13 e 18 meses, ou seja, eles poderão já, se conseguirem, fazer a seleção para o primeiro semestre. O bom de anunciar junto com o médico é que se a minha situação de garganta piorar, ele me acorde. Então, eles poderão, entre o começo... Eu sou sanitarista, hein? Bom, eu não sei o que ameaça é essa, mas eu já fico preocupado. Mas, enfim, entre o começo de 2016 e o começo de 2017, essas novas vagas estarão a pleno vapor. Isso é muito importante. haverá um monitoramento pelo MEC da implantação do curso. E, finalmente, antes de anunciar, uma informação muito importante, você pode passar ao próximo slide, está aberta a situação para recursos. Ou seja, nós vamos anunciar vencedores, mas as instituições que, em algum momento, saíram do certame têm um prazo para recorrer. Esse prazo se dará da seguinte forma. neste final de semana, o nosso pessoal vai trabalhar intensamente para colocar todos os pareceres online, mas exclusivamente cada um para a sua mantenedora. Então, os cento e tantos que não foram aceitos terão acesso segunda-feira, no mais tardar, aos pareceres que contestaram a qualidade financeira a experiência ou mérito da própria proposta e terão um prazo até 22 de julho para recorrer. Ministro, vou aproveitar só para complementar a informação. Os pareceres estarão disponíveis para cada proponente a partir das 18 horas de hoje. de hoje. Ótimo, ela conseguiu ser mais rápida ainda. Eu fiquei mais preocupado, mas, na verdade, queria que eles pudessem passar o fim de semana sem se debruçar sobre isso. Mas, de qualquer forma, então, os resultados que vamos divulgar são resultados finais, sem, porém, antes do recurso. O recurso quer dizer se alguma instituição provar que ela foi mal avaliada, que houve algum problema, evidentemente, isso pode mudar a relação que nós temos. Então, é claro que toda vez que existe uma disputa e que existe essa possibilidade republicana, ética, de quem foi derrotado poder apresentar suas justificações, seus argumentos, etc., tem que haver essa possibilidade. Então, eu estou divulgando os dados, mas, teremos, no dia 28 de agosto, o resultado final e, depois disso, o MEC monitorará em loco cada uma dessas instituições para ver a instalação, o que permite dizer no primeiro semestre de 2017, todas poderão, se a tal, caso se empenhe, abrir suas vagas. Bom, passemos agora ao anúncio dos resultados. Vamos lá. Bom, vamos, vocês veem os dados, eles serão distribuídos em pressa a vocês. Então, do norte para o sul, Rondônia, no município de Vilhena, a proposta vencedora foi a da Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, com 50 vagas. No estado do Pará, como já anunciei, em Tucuruí, não houve proposta vencedora. No estado de Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, a vencedora foi a mantenedora Sociedade de Educação do Vale do Ipojuca. Mantida é a Faculdade de Vri, Eonápolis, com 100 vagas. Na Bahia, em Alagoinhas, a vencedora foi a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, com 65 vagas. E a mantida é a Faculdade Estácio de Alagoinhas. Em Eonápolis, na Bahia, em que a mantenedora Pitágoras venceu, com 55 vagas, a mantida é a Faculdade Pitágoras de Tecnologia de Contagem. Vocês notam que os nomes se referem aos nomes apresentados. Obviamente, a Faculdade de Contagem está abrindo uma faculdade ou um campus em Alagoinhas. Não, em Eonápolis, desculpe. Também na Bahia, em Guanambi, a Vitoriosa é a Sociedade Padrão de Educação Superior, com 60 vagas, Faculdades Integradas Padrão, é o nome da mantida. Ainda no Estado da Bahia, em Itabuna, o Instituto Educacional Santo Agostinho terá 85 vagas autorizadas, a Faculdade de Faculdade Santo Agostinho de Contagem. Também na Bahia, em Jacobina, a AGES Empreendimentos Educacionais Limitada, com a mantida Faculdade de Áge de Medicina, tem 55 vagas. Na Bahia, encerrando, em Juazeiro, a IREP, Sociedade de Ensino Superior Médio Fundamental Limitada, tem 55 vagas, pela mantida que é a Faculdade Estácio de Jaboatão dos Guararapes. Passando ao Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, a Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão, Embrai, tem 100 vagas que irão em nome da Faculdade Brasileira de Cachoeiro. Passando ao Estado de Minas Gerais, em Contagem, a Sociedade Mineira de Cultura, que corresponde à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, abrirá 50 vagas. Em Passos, também no Estado de Minas, será o Centro Educacional IARTE, ML Limitada, com 50 vagas, à Faculdade Atenas de Eunápolis. Em Poços de Caldas, de novo, a Sociedade Mineira de Cultura, 50 vagas, como eu já disse, trata-se da Pontifícia Universidade Católica PUC de Minas Gerais. E em Sete Lagoas, de novo, Centro Educacional IARTE, com 50 vagas, tem a Vitória, a Faculdade, Faculdade Atenas de Eunápolis. No Estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, com 55 vagas, Faculdade Estácio de Alagoinhas. No Estado do Rio, também, Três Rios, é a Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial Limitada e a Faculdade de Ciências Médicas de Contagem, com 50 vagas. Entrando no Estado de São Paulo, sempre por ordem alfabética, em Aracatuba, foi a Missão Salesiana de Mato Grosso, com 65 vagas, é o Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio. Em Araras, Araras, Estado de São Paulo, outra cidade com esse nome em outro Estado. A Sociedade Regional de Ensino e Saúde recebe 55 vagas para a Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras. No Estado de São Paulo, ainda em Bauru, a terra do secretário Fernando Monte, a Associação Educacional 9 de Julho abrirá 100 vagas em nome da Universidade 9 de Julho. Em Cubatão, é o Instituto Superior de Educação Santa Cecília, que tem 50 vagas da Universidade Santa Cecília. No Guarujá, é a Associação Prudentina de Educação e Cultura, com 55 vagas, trá-se da Unioeste ou Universidade do Oeste Paulista. Em Guarulhos, a Associação Educacional 9 de Julho tem 100 vagas, em nome também da Universidade 9 de Julho. Em Jaú, a Associação Prudentina de Educação e Cultura tem 55 vagas, são também da Unioeste, Universidade do Oeste Paulista. Em Limeira, como já disse, não houve proposta vencedora. Em Mauá, também Estado de São Paulo, a Associação Educacional 9 de Julho tem 50 vagas da Universidade 9 de Julho. Em Osasco, também a Associação Educacional 9 de Julho obtém 70 vagas em nome da Universidade 9 de Julho. Chegando ao Piracicaba, a Sociedade Educacional S.A. abre 75 vagas, trá-se da Universidade Anhembi Morumbi. Em Rio Claro, a mesma Sociedade Educacional tem 55 vagas, portanto, também da Universidade Anhembi Morumbi. Em São Bernardo do Campo, a Associação Educacional 9 de Julho tem 100 vagas da Universidade 9 de Julho. Em São José 12, deve ser dos Campos. A Sociedade Educacional S.A. abre 100 vagas da Universidade Anhembi Morumbi. Passando o Estado do Paraná, Campo Mourão tem 50 vagas aprovadas para o Centro Educacional Integrado ou Faculdade Integrado de Campo Mourão. Em Guarapuava são 55 vagas de Campo Real Educacional e a Faculdade Campo Real. Em Pato Branco é a Associação Pato Branquense de Ensino Superior e a Faculdade Pato Branco. Em Humoarama é a Associação Paranaense de Ensino e Cultura com 60 vagas da Universidade Paranaense. Passando a Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá obtém 50 vagas da Faculdade Estácio de Alagoinhas. No Rio Grande do Sul, em Erechim, a Fundação Regional Integrada tem 55 vagas que serão da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões. No Rio Grande do Sul, ainda, em Ijuí, a Uniseb, União dos Cursos Superiores, obtém o primeiro lugar com 50 vagas que serão da Faculdade Estácio de Aracatuba. No Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, a Associação Pró-Ensino Superior Novo Hamburgo obtém 60 vagas da Universidade Fé Vale e lembro que São Leopoldo não teve proposta vencedora. Esses são os dados. Há algumas imprecisões, fui alertado, nos nomes das mantidas. As demais informações estão corretas. As vagas e as mantenedoras estão corretas. Os senhores receberão, daqui a poucos minutos, os resultados corretos. repito, as imprecisões são nos nomes das mantidas. Talvez seja o fato de que Alagoinhas aparece em uma cidade diferente ou Aracatuba, mas mantenedoras estão corretas, então vocês têm esses resultados. Queria acrescentar mais um ponto. Evidentemente, vocês notam que algumas mantenedoras tiveram a vitória em mais do que um lugar. Eu lembro que o Dital prevê que nenhuma mantenedora podia apresentar mais do que cinco propostas. num conjunto de 36, desculpe, 39 licitações ou municípios licitados, isso significa que nenhum podia passar de mais ou menos um oitavo, 12, 12,5, 13%, se eles arredondarem. Então, algumas tiveram vitória em mais do que um, dois, três, nunca mais do que cinco lugares, que é o limite do edital. Então, esses são os dados, nós estamos agora à sua disposição para as questões queiram colocar, só peço que no tocante as mantidas aguardem um pouco para que possamos distribuir os dados corrigidos. Então, a palavra de você. Os dois, na verdade. Ele vai para o Paraná e eu vou para São Paulo. Oi, Natália da Folha. Só queria tirar algumas dúvidas, por exemplo, essas vagas dos três, então, ainda está sujeito à revisão, elas podem não... As vagas o quê? Desses três municípios ainda podem vir a ser abertas. Serão abertas. Serão abertas. Serão abertas. Esperamos ter propostas que possam ser aprovadas. Ok. Outros três pontos rápidos que eu queria ver com vocês é como é que funciona esse prazo que vai de três a dezoito meses. Se isso depende de cada município, como é que vai ser, se já tem uma previsão. Outro ponto que eu queria entender também é no que se refere às bolsas que foram faladas que 10% serão de bolsas. Quem que deve custear? Se serão essas instituições ou se talvez uma parceria com o Ministério da Educação. E também, dois pontos rápidos. Eu queria só saber como é que está o processo de seleção do outro edital das 22 cidades. E também, outro ponto que é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina lançou um novo sistema de avaliação porque eles fazem uma crítica à forma de expansão dos cursos de medicina. Eu queria saber a opinião tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação sobre isso. Eu vou pedir à secretária Marta que comece a responder. A primeira pergunta foi sobre os três municípios. O ministro já respondeu só para garantir que quem foi excluído, o município não foi excluído, só não houve nenhuma proposta que cumpriu todos os critérios do edital. O município e as vagas continuam garantidas, o mesmo número de vagas que já foi informado no edital. Não, não. Esse prazo... Bom, as instituições que tiveram propostas desclassificadas vão poder recorrer. Eventualmente, até, num segundo momento, venha a haver uma revisão dessa decisão. Mas, hoje, não houve, pelos critérios do edital, pela comissão, não houve nenhuma proposta que cumpriu todos os critérios de qualidade, por isso, não selecionamos nenhuma proposta. Se, numa... Nos três municípios. Isso. Se, numa eventual revisão, algum critério for revisto, eles podem até entrar ainda nessa seleção. Se não houver revisão da decisão, como, já entrando na segunda proposta, a gente já lançou o segundo edital de municípios, em que está na fase ainda de verificação em loco das condições da rede de saúde, para esse segundo edital de municípios, a gente vai abrir, ainda nesse semestre, o edital de seleção de propostas. E aí, a gente pretende incluir esses três municípios de novo. Então, eles vão receber uma nova rodada de propostas que nós, como o ministro colocou, esperamos que instituições de qualidade reapresentem seus projetos, eventualmente aprendendo com a experiência desse primeiro edital, porque as mantenedoras também estão aprendendo essa experiência nova de apresentação de projetos, e a gente acredita que, sim, nessa segunda rodada, a gente vai ter propostas bem qualificadas. Com relação às bolsas, esse era um critério do edital, que, além das bolsas já dos programas de acesso que o Ministério mantém, o ProUni, o Fies, as instituições poderiam, não era obrigatório, mas era um critério de pontuação do edital que aquelas instituições que ofertassem um número de bolsas para alunos de baixa renda receberiam uma pontuação a mais no edital. Então, são bolsas custeadas pela própria instituição, não há custeio pelo Ministério da Educação. Tinha mais alguma pergunta? A questão do prazo de 13 a 18 meses, secretária. A questão do prazo. Todos poderiam em três meses já começar? Não, isso depende muito da situação. A gente tem propostas em que a instituição que já está localizada no município, que já tem uma infraestrutura instalada, já tem cursos na área de saúde, ela, então, precisa de muito pouco tempo para adaptar o seu parque, suas instalações para oferta de um curso de medicina. Em outros casos, a instituição que sai o vencedor, ela vem de outro estado ou de outro município e ela vai começar esse projeto do zero, então, ela certamente vai precisar de mais tempo. Então, isso depende muito de cada proposta e da situação da mantida. E o Ministério da Educação vai acompanhar passo a passo essa implantação. A questão da avaliação pelo CFM, o ministro Quioro pode comentar um pouco. Olha, todas as formas de avaliação, a avaliação tem que ser uma coisa da dinâmica das políticas públicas e qualquer instituição deve estar sempre aberta a se aperfeiçoar em processo de avaliação. Agora, a Lei do Mais Médicos aprovada por unanimidade no Congresso Nacional em outubro de 2013, entre outras coisas, atribui ao Ministério da Educação que já tem esta competência formal legal e ao INEP em particular a constituição de um processo de avaliação seriado de maneira contínua que faça avaliação dos alunos no segundo, no quarto e no sexto ano. Inclusive que possam, essa é a tendência mundial na área de educação médica, são as propostas mais avançadas, a legislação foi muito debatida com os especialistas, ela representa um grande avanço e nós compreendemos que esta é uma competência do Ministério da Educação, o INEP tem tradição, tem capacidade, está fazendo um processo de construção desta avaliação extremamente participativo, não apenas o Ministério da Saúde tem ajudado com contribuições mais especialistas, acho que os dirigentes do Ministério da Educação podem até dizer com mais propriedade, mas as próprias entidades como a Associação Brasileira de Ensino Médico têm participado de toda essa discussão, então eu acho que nós vamos construir, estamos construindo e implementaremos no país um sistema de avaliação continuada, seriada, extremamente competente, que é uma função formal estabelecida pela legislação ao Ministério da Educação, independente disso, qualquer processo de avaliação que seja feito por qualquer instituição séria pode nos dar elementos que possam contribuir, eu recentemente em um debate que tive sexta-feira passada no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eu estava dizendo o seguinte, tem países, como por exemplo a Espanha, a experiência da Cataluña, em que se desenvolveu uma articulação entre as organizações que têm compromisso, o Ministério da Saúde, as entidades médicas, inclusive de avaliação seriada dos profissionais depois de formados, sem a necessidade de fazer corte de exercício profissional, mas inclusive para identificar quais são as lacunas, as necessidades na área de educação permanente, de educação continuada. Então, uma cultura de avaliação que é ainda muito frágil no nosso país, ela precisa ser sempre valorizada, mas nós temos plena confiança de que o INEP e o Ministério da Educação vão cumprir esse papel com muita competência, com muita qualidade e mudando, porque hoje nós temos processos de avaliação que estão em curso, mas sem dúvida nenhuma o que a Lei do Mais Médicos aprovada pelo Congresso Nacional induz é um processo cada vez mais qualificado e comprometido com a boa formação profissional. Eu queria rapidamente acrescentar uma coisa a esse assunto, o seguinte, a Lei dos Sinais, que é uma lei do Estado brasileiro, garante ao Ministério da Educação, é o INEP, o processo de avaliação da educação superior, essa lei fez 10 anos agora. E o INEP sempre fez isso, porque a avaliação ela tem que ter a intervenção pedagógica que permite a melhoria de qualidade e tem que ter aspectos de regulação e supervisão, senão ela é inócua. Se você faz qualquer avaliação que ela não tenha essa capacidade de fazer intervenção pedagógica para melhoria de qualidade, apontar indicadores futuros e ter regulação e supervisão, ela não altera. Graças a essa lei, mesmo ainda no passado, depois eu vou falar um pouco do que o ministro Kioro falou, vagas foram reduzidas, cursos foram fechados, enfim, teve que se fazer ações e foram feitas nos cursos de medicina. Vários cursos não foram sequer aceitos no seu pleito, então isso vem sendo feito. O que nós precisamos fazer como Estado brasileiro, que essa é uma lei do Estado brasileiro? Fortalecer esse instrumento. Por isso nós chamamos nos últimos anos, a BEM vem participando ativamente, é impossível fazer uma avaliação sem a participação efetiva deles, o CFM vem participando, inclusive de reuniões recentes, por causa dessa mudança de avaliação no segundo, no quarto e no sexto ano. Eu acho que o que nós precisamos é fortalecer esse instrumento, porque se nós criarmos outros instrumentos, por melhores que sejam, primeiro eles não têm esse poder regulatório de supervisão, então são avaliações que podem trazer informações que não serão úteis para alguma ação que se espera. Segundo, se forem iguais, para que dois? Se forem diferentes, como é que fica a sociedade? Percebe? Então eu acho que o que nós estamos chamando a todos é para fortalecermos esses instrumentos para nós avançarmos. André de Souza, do Jornal Globo. Gostaria de saber, no caso da relação interior-capitais, onde é que ficam incluídos, por exemplo, municípios como Contagem, Guarulhos, Osasco, se eles são incluídos como interior, como capitais? E também no caso dos outros 22 municípios, do processo de exceção, quantas vagas exatamente são? Eu não entendi a segunda pergunta. Os 22 municípios do outro edital? Ah, tá. Bom, vamos à primeira pergunta. Esse edital distinguiu capitais e não capitais. Osasco, Contagem, Jaboatão dos Guararapes, que você poderia também mencionar. não são capitais. Então, a ideia foi uma expansão, mas sem o que foi introduzido no edital seguinte, que estabelece uma distância mínima. O edital seguinte, que é o edital ao qual você depois se referiu, se não estiver enganado, é um edital que justamente procura uma interiorização mais forte. Neste caso, então, nós temos ainda municípios que pertencem à malha urbana de uma região metropolitana, que também necessita de municípios. Mas, de qualquer forma, essa é a primeira pergunta. Quanto à segunda questão, se trata-se de 2.057 vagas. Eu creio que isso está, não sei se vocês receberam os slides, mas na página que fala dos processos em andamento, que menciona os três editais, o edital número 1, barra 2015, elenca 2.057 vagas. de forma alguma. O acesso é apenas para quem entrou com o pedido. de forma algum concorrente pode ter acesso ou aparecer sobre uma instituição. É somente a própria instituição que o objetivo é exclusivamente o de que cada instituição possa ver onde supostamente ela errou e quais correções ela pode fazer, quer dizer, quais críticas ela pode fazer, ela pode argumentar, obviamente, que o julgamento não foi correto, que houve erros de julgamento. então o sentido do recurso é exatamente esse. Então não tem nenhum, não pode ser aberto ou aparecer sobre a denegação do pedido da instituição A, não pode ser lido pela instituição B ou por ninguém mais. Somente a pessoa credenciada pela instituição de posse de senha que pode ter acesso. Pode detalhar, secretário? Ministro, se permite complementar, hoje a gente vai publicar então oficialmente esse resultado que o ministro apresentou agora na nossa página, que é o resultado das propostas classificadas por município. Nós vamos apresentar a relação das propostas consideradas não habilitadas, que são fases anteriores, fases de sustentabilidade financeira ou de não cumprimento de critérios de admissibilidade da proposta. E vamos publicar também a relação da classificação final de cada proposta. essa informação é pública, qual foi a classificação de cada proposta e a pontuação final que cada proposta recebeu. Mas o parecer ou a justificativa para aquela pontuação é só para cada proponente. Eu queria só esclarecer um ponto que pode trazer alguma dificuldade, porque no dia 8 de abril nós publicamos uma classificação. Essa classificação foi preliminar, baseada apenas naquele critério que eu mencionei, que é da trajetória e da qualidade da mantenedora. É uma soma de pontos que o edital previa com relação aos indicadores de qualidade, à existência ou não de programas de residência, à existência ou não de programas de mestrado estrito-senso, vários critérios que levavam a um quadro de pontuação da mantenedora. Essa classificação que a gente está publicando hoje leva outras fases em consideração, como, por exemplo, a não sustentabilidade financeira da instituição. Então, houve uma reorganização dessa classificação em função dessas outras fases. Então, eventualmente, uma instituição que estava classificada entre as cinco primeiras pode não se encontrar mais nessa posição porque a sua proposta não atingiu algum critério anterior. Então, o que a gente vai publicar hoje é a classificação final considerada todas as fases.